Música Presidente da República, José Ramos Jorta, e a sexta semana, no lançamento do programa Cacau Dia, que é o tema importante para o futuro Timor-Leste, o de Cuda Aicacau One, Atos Lima, e a aldeia Rayubo, Suku Letra Foró, Pós-Administrativo, Samaimila, o município Manufai, atualmente a produção Cacau e Timor-Leste. Cacau, o Luqueda, o tempo indonesio, mas que é o Tama e Timor-Leste, e daí é dia a vida, que é indonesia, halo, e, portanto, ida, buca, ou meta, tamba, Cacau Timor, néu, qualidade é dia, glóso. Halo, tese é liu, se atete, né, qualidade é dia, glóso. E o senhor, sui, suida, né agora, ele é Timor, né halona, chocolate e Timor, qualidade é dia, glóso. Administrador município Manufai, Arante Sejak Sarmento, agradece base vestado o equipa, tamba belehili município Manufai, balançamento nasional programa Cuda Aicacau. Liberato da Costa Hanesantos, né, sente orgulho, onde oferece, ni arrai, hamutu hectare, idau, virgulatolu, bastado, onde realiza programa lançamento nasional Cuda Aicacau, an. A atividade do Cuda Aicacau, né, barrava-se, tornaia, eu sinto orgulho, contente, e aguço para programa, né, la vele para de te, município Manufai, se vele carico, vele habela, vai, a território nacional, laran toma. Antes de, né, haltau, torna 600 pés, e hal, plano, para total, torna 400 pés, haltau, tornau, se apoia, se ccete, mai, vele, na segunda-feira, né, equipe, da mais, palácio presidencial, mai, filhaton, e program, né, con corna, aceita, ma, oi, nito, de realiza, cerimóni lanzamenti, né. O lanzamento nasional, Cuda Aicacau, uang, né, tos, naenmos, su gubernu, atu implementa, atividade referen, iha município selu, no fo apoio financeiro, equipamento, inclui, asistencia técnica, nunebele, iha resultado, diak, co difo, beneficio, bapobo, equipa cobertura, ZMN.